Carnaval não é festa só de adulto não. A Letícia, de 9 anos, por exemplo, já escolheu logo uma roupa toda confortável para cair na folia que ela aguarda durante o ano todo. Eu pensei em uma roupa confortável, pra mim poder brincar melhor. Você gosta bastante do carnaval? Sim, porque é divertido. E espera o ano inteiro por ele? Sim. Neste clube, a criançada literalmente faz a festa. E é de uma maneira lúdica que os pequenos começam a aproveitar a festa mais tradicional brasileira. Você gosta do carnaval? Adoro. Porque eu acho que é uma época que todo mundo está muito alegre e pra mim significa tudo o carnaval. Criança também pode aproveitar? Claro que sim. A Isabel tirou o dia para curtir o clima carnavalesco ao lado da filhota Isabela, de 8 anos. Foi a primeira vez das duas na matinê e a pequena se sentiu em casa e aproveitou a folia com o incentivo da mamãe toda orgulhosa. Muito boa. É a primeira vez que eu venho nessa, mas é muito boa. Dá pra aproveitar com a filhota então? Claro. Dá sim. Muito. Tudo é voltado para agradar a criançada, principalmente o ambiente. O bailinho carnavalesco conta com a ajuda de uma banda que sempre tem o dever de agitar o público. E foi assim o tempo todo. Ninguém ficou parado. E por falar em música, já ouviu falar em fantasia de nota musical? Ana Laura provou que reciclar uma roupa pode ser uma boa e criativa estratégia para cair na folia. Ana, você está vestida de que? Nota musical. É que eu fui, eu me apresentei numa profissão de Jess e aí eu escolhi essa. Você gosta de carnaval? Gosto. Por quê? Porque tem moste de pertinho, tem confete, chega para o outro lado. A gente vai desabagussar, bagussadinha. Olha esta turma que saiu lá das cavernas para aproveitar o carnaval. A Maria conta que o Luiz, de apenas dois anos, ama uma festa. Então nada de ficar em casa e assistir pela televisão. A matinê é uma ótima opção para matar a vontade. Dá para aproveitar, a gente se prepara antes, vem com uma roupa bem fresquinha e dá para aproveitar. E o pequeno, ele gosta? Gosta bastante, todos os amiguinhos da escola estão aqui, é bem gostoso. Tchau, tchau.